Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos gravar a segunda parte da aula do sétimo ano sobre ambiguidade. Lembra que a gente, eu fiz a primeira parte, aí para a aula não ficar muito extensa, eu parei e a gente vai gravar agora a segunda parte. A gente parou aí no número 5, agora o sentido indistinto entre agente e paciente, ou seja, a recepção dos noivos foi no salão do clube. Então a recepção foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados? Então há uma ambiguidade aí na recepção dos noivos, ou seja, foi a recepção deles quando eles chegaram, olha, venham os noivos bem-vindos, ou a recepção dos noivos, no caso que, onde foi oferecido, o lugar onde foi oferecido para eles. Fica essa dúvida, essa ambiguidade, ou seja, a melhor maneira de escrever seria a recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube. Então vê aí que tem aí o agente e o paciente da ação. É bom a gente deixar claro, porque se a gente escreve como foi escrito aí na oração em vermelho, torna-se uma frase ambígua. E com certeza, nesse caso, não era a ideia de ambiguidade, né? A ideia é o que está escrito na oração em verde. Na número 6, uso indistinto entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Então o motorista disse ao passageiro que era gaúcho. Quem era gaúcho? O motorista era gaúcho ou passageiro? Fica ambíguo. Então ficaria melhor essa frase se fosse o motorista disse que era gaúcho ao passageiro. Aí fica melhor. Agora a gente sabe quem é o gaúcho da história. Sete, uso incorreto de formas nominais. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou em casa bem tarde? O pai ou o filho? Ficaria melhor se colocasse o pai viu o filho que chegava em casa bem tarde. Aí você consegue distinguir. Mas no primeiro, o pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Então o pai viu o filho chegando. Então fica essa ambiguidade aí. A frase a seguir foi título de uma matéria jornalística publicada na revista Veja. Então, o que faz uma boa metrópole? Observe que a frase admite duas interpretações. Então reescreva as duas de formas diferentes. Eu já reescrevi para só mostrar para vocês e como ficaria melhor. De modo que fique bem claro cada um dos sentidos. Então o que uma boa metrópole oferece aos seus moradores? O que faz com que uma cidade seja uma boa metrópole? Então as frases a seguir são ambíguas. Reescreva de modo a desfazer ambiguidade. Então o que uma boa metrópole oferece aos seus moradores? E o que faz com que uma cidade seja uma boa metrópole? Ficaria... Opa, desculpa. Tem outras frases. Essa que eu li é da frase o que faz uma boa metrópole? Que essa seria a manchete. Só que fica meio ambíguo. Então ficaria melhor se escrevesse dessas duas maneiras em vermelho que foram escritas aí. Agora tem outras frases que eu vou mostrar como ficaria melhor reescrita sem ambiguidade. Então trouxe o remédio para seu pai que está doente neste frasco. O pai dele está doente dentro do frasco? Não parece? Trouxe o remédio para seu pai que está doente neste frasco. Parece que o pai está dentro do frasco, não parece? Trouxe neste frasco o remédio para o seu pai que está doente. Olha como melhora. Não tem mais ambiguidade nenhuma aí. Ok? Pegou? Então o que faz uma boa metrópole? Tira a ambiguidade dela. Você tem duas possibilidades aí em vermelho e aí na letra A também do remédio do pai, essa uma única possibilidade que eu achei para tirar essa ambiguidade. O conhecimento em prática. Obras a 100 metros. Então leia aí o anúncio publicitário. Ok. Há no anúncio dois enunciados verbais. Um grafado com letras graúdas e outro com letras pequenas. Considerando o tamanho das letras e a disposição da mensagem, responda. Qual é o sentido inicialmente construído pelo primeiro enunciado? Obras a 100 metros. O sentido de que a 100 metros o leitor, talvez o motorista ou quem quer que esteja dirigindo, vai encontrar obras, ou seja, trabalhos de reforma na pista. Então obras a 100 metros, essa é a ideia, correto? Novo sentido ganha o primeiro enunciado quando o leitor lê o segundo enunciado. Então ele percebe, qual seria o segundo enunciado? Visite o Museu de Ar de São Paulo, informações, tá? Ah, tá. É que é tão pequenininho, né? Que diz aqui, ó, visite o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Ou seja, quando ele se aproxima e vê de pertinho, ele vê o quê? Ele percebe que não se trata de obras de engenharia, ou na rodovia, ou na rua, mas de obras de arte, pois elas estão reunidas no museu. Então aqui a 100 metros, obras a 100 metros, não é obra de quebradeira, ou de um motorista, ou quem tivesse a pé, mas sim obras de arte no Museu MASP, em São Paulo. Olha como dá, só vendo as letras graúdas, como a gente entende como uma obra que poderia estar acontecendo, né? Na rua, numa estrada, fica ambíguo. A anedota a seguir explora a duplicidade de sentido. Então, Pelotas, uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, tá? Pra quem não sabe. Um garoto pergunta para o outro, você nasceu em Pelotas? Não, eu nasci inteiro. Qual é o duplo sentido que essa anedota apresenta? Então, o garoto, que pergunta, quer saber em que cidade o outro nasceu. E o que responde, entendo que o outro quer saber como ele nasceu, né? Se você nasceu em Pelotas, é ótimo. Por quê? A palavra Pelotas é responsável pela dupla interpretação. Como substantivo próprio, designa uma cidade. Como substantivo comum, nomeia alguma coisa em forma de bolotas, né? Que vem em pedaços, digamos assim. Não vem inteiro. Então, aqui, é bem interessante esse de Pelotas, porque, pra você ver, né? Pra quem não tá acostumado, quem não conhece o nome da cidade, e pergunta e recebe esse tipo de pergunta, vai, se souber o significado, né? Vai achar que trata-se de um substantivo comum e não de um nome próprio, né? Analisando a ambiguidade na construção do texto publicitário. Então, temos aí, nessa cadeira de rodas, você nem percebe que o Celestino Sursu é paraplégico. Associação Desportiva para Deficientes. Ok. Então, aí tem umas letrinhas bem pequenininhas, que nem eu tô conseguindo ler nessa cadeira de rodas. Você nem vai perceber que ele é paraplégico. Ok. Realmente é uma cadeira com rodas, né? De rodas. Mas não é aquela cadeira tradicional de uma pessoa que é paraplégica, né? Que é cadeirante, né? Portadoras aí de necessidades especiais. Então, aqui a gente fica nessa dúvida, né? Nessa ambiguidade na publicidade, porque ele é um cadeirante, porque aí na publicidade diz, afirma, né? Que ele é paraplégico. Só que como ele tá numa cadeira aí de rodas ou com rodas, você não percebe que é aquela cadeira tradicional, que é só com duas, né? Com duas rodas aqui do lado, que ele se locomove ou com as mãos, ou quando ela é aquela mecânica. Então, ela é diferente. Ela parece uma cadeira de escritório. Então, se dá essa ambiguidade na construção do texto, se você não sabe, né? Se isso é uma cadeira de rodas, mas na verdade não. Não é. É que quer dizer que ele está numa cadeira de rodas, mas não que ele esteja nesse momento, porque nessa cadeira a gente não fala, né? Que é uma cadeira de rodas. A gente fala que é cadeira com rodas, né? A de escritório. A de rodas a gente usa mais para o cadeirante mesmo que usa. Então, só que ele usa a cadeira de rodas e com rodas, né? Pode usar as duas. Então, olha como fica bem ambígua, né? Olha o efeito de ambiguidade que dá essa propaganda, né? Quantas impressões, quantas possibilidades a gente não formula na nossa mente, quando a gente lê e quando a gente vê. Aí a semântica e discurso. Então, vamos ler aí a tirinha. Afinador de piano. Ah, entra! Esse é o piano. Quero que fique dessa finura assim, ó. Para não atravancar a sala. Ó. Pronto. Cara grosso. Né? Ele é um afinador de piano. Aí achou que fosse, né? Deixar lá, afinar o piano, de música. Na verdade, é um afinador de piano que ele, ó. Ele afina, ele quebra. Ele poderia lixar o piano, assim, para deixar o piano mais fino. Mas não ia tirar muita coisa, mas ia estragar também o piano, ficar lixando. Poderia fazer várias possibilidades aí. Então, o que que acontece aí nessa tirinha? Uma ambiguidade, né? Então, o afinador de piano, a começar pela profissão. Ele achou que fosse afinador de piano, de que ia fazer lá a afinação do piano, né? Das cordas lá do piano, das teclas. E no final das contas, né? Ele, afinador, ele, olha, chega lá, quebra, pronto. Afinei o seu piano. Então, destruiu, né? Aí, ou seja, tomar muito cuidado aí com essa ambiguidade. Que pode até estragar um bem material seu muito precioso. Muito cuidado. Essa é a segunda parte, então, beleza, pessoal? Então, a gente fecha por aqui. Essa aula aí de elementos responsáveis pelos efeitos de ambiguidade. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Tenham passado aí, copiado tudo para o caderno. E aí, até a próxima aula. Um abraço.